Pessoa, aqui quem fala sou eu, Júlia da Felipe IBR. Então pessoal, eu vou trazer aqui pra vocês um... Como eu posso falar? Um... Uma mini série pra vocês pessoal, e já deixe seu headshot no like. E se inscreva no canal. Vamos começar. Vamos conversar, e já volto. Ah, minha casa só foi atingida. Eu não sei o que, caramba, eu tenho que sair daqui. Meu Deus do céu. Olha só o que eles fizeram com minha casa. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Portal. Dinheiro ali. Eu tenho que rechar o jeito dele, aquele portal. Onde será que eles vão realizar? É assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, cadê que ele é? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não consegui fugir da minha casa também. Agora eu vou sair daqui. Ai, meu Deus. Eu vou talvez me levar. Eu não sei. Vamos lá. Ai, caramba. Não tô conseguindo entrar. Ai, meu Deus. O que é isso? Ai. Onde é isso? Onde é isso? Ai, caramba. Ai. 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 Eu tô chamada dura. Ai, caramba. Agora sim. Eu vou sair por aqui. Ai. Pronto. Melhor. E aqui eu estou. Aqui é quente. Ai. Droga. Tive a cabeça de novo. Droga. Deixa eu ver por aqui. Ai. Meu. Deu. Deu. Eu vou passar direto. Tá certo. Ai. Meu Deus. E outro. Vou mostrar aqui. Meu Deus. Ai. Eu tô. Cercado. O que é isso aí? O que é isso aí? ai 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 meu deus ai 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 agora eu vou ter que ficar cair lá no nome do pai e do filho e do espírito santo am comida ai um coração e meio ai ai Bom pessoal o vídeo vai terminar por aqui espero que vocês tenham gostado e o que vocês acharam dessa minissérie essa foi a primeira parte então pessoal vou tomar um vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado